Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia meu irmão e minha irmã, estamos começando um programa com a palavra, direto aqui da TV Evangelizar. Eu Padre Everson estou junto com você nesta manhã de quinta-feira, quinta-feira Eucarística e é uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre. Desejo que você tenha uma quinta-feira abençoada, cheia da presença, cheia da graça de Deus no teu coração e na tua vida. E quinta-feira, como eu dizia, quinta-feira Eucarística, na qual nós fazemos memória do grande sacramento, do grande presente que Jesus deixou a cada um de nós, que é o seu corpo e o seu sangue. Nesta quinta-feira Eucarística, como você sabe, aqui na programação da TV Evangelizar, existe a adoração, adoração agora logo às onze da manhã, adoração à noite, enfim, nos aproxima mais do mistério da Eucaristia. Devemos receber sim Jesus presente na Eucaristia, mas também devemos adorar a presença de Jesus. E toda quinta-feira é um tempo propício, um momento propício de adorar Jesus presente na Eucaristia. Por isso, reze junto comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó coração Eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Querido irmão, querida irmã, nós estamos também nessa semana toda especial. Há uma semana atrás nós celebrávamos o Corpus Christi e amanhã nós vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, estamos dentro dessa semana especial, nos preparando também para essa grande sonenidade do Sagrado Coração de Jesus. Eu te convido a meditar junto comigo a Palavra de Deus e a tomar a sua Bíblia aí na sua casa. Nós queremos meditar nesta manhã de quinta-feira o texto que se encontra na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 8 ao 9. Romanos 10, do 8 ao 9. Esse é o nosso texto bíblico e o nosso tema é a salvação de Deus é para todos. Provavelmente você já escutou muito essa palavra salvação, seja em pregações, sejam em momentos de orações, até mesmo lendo a palavra de Deus, esta palavrinha salvação aparece muitas vezes. E a novidade que traz Jesus é que essa salvação é para todos. Não é uma salvação reservada a um grupinho. Não somos um grupinho de salvados, não. A salvação está destinada para todo o gênero humano. E digo mais, a salvação está destinada para todo o nosso universo. Porque como vai nos dizer o livro de Gênesis, tudo o que Deus fez é bom. E portanto, tudo o que Deus fez e é bom, precisa também da salvação de Deus. Nós, como seres humanos, é claro que necessitamos urgentemente da salvação de Deus. Mas também todo o universo precisa experienciar esta salvação. Por isso, a salvação é para todos, para todo o gênero humano, mas também para todo o universo. Vamos ler então a palavra de Deus que se encontra em Romanos 10, 8 ao 9. Que diz ela, afinal, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Mais uma vez, o versículo 9, que é muito importante que essa palavra fique gravada no nosso coração. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas ao final das contas, o que então é a salvação? A salvação é algo que se dá depois da nossa morte? A salvação é algo que começa agora? Primeiro vamos ao verbo, salvar, significa a mesma coisa que curar. Toda a vida, todo o ministério de Jesus foi um ministério de salvação para todos nós. Quando Jesus curava, Jesus salvava. Quando Jesus salvava, Jesus curava. Ao final das contas, quando nós dizemos que a salvação de Deus é para todos, nós podemos mudar a palavra salvação e colocar a sanação. Podemos mudar a palavra sanação e colocar a cura. A sanação, a cura, a salvação de Deus é para todos. E essa salvação é aquilo que Deus fez por cada um de nós na cruz. Isso é a salvação. Nós encontramos na cruz o ponto máximo da nossa salvação. A entrega total de Jesus por cada um de nós. Aí está a nossa salvação. Sem mérito algum, meus irmãos e minhas irmãs. Salvação é graça. Salvação é presente que Deus nos dá. Nós, míseros seres pecadores, não temos mérito algum diante de Deus. E não podemos ser salvos pelas nossas próprias forças. É impossível que sejamos curados. É impossível que sejamos sanados do egoísmo, do pecado, da injustiça, da violência. É impossível. Nós não conseguimos com as nossas próprias forças. E digo mais, com as nossas próprias forças, a gente só produz coisa ruim. Porque quando a gente se deixa levar pelo nosso egoísmo, o nosso egoísmo produz monstros. Olhemos para a realidade do mundo nos dias de hoje. Por que tanta violência? Por que tantas guerras bélicas? Por que tantas pessoas mortas inocentemente? Porque o ser humano deixa que o seu egoísmo fale mais alto. E nós, infelizmente, sem o auxílio da graça de Deus, só produzimos egoísmo. Sem o auxílio da graça de Deus, nós somos pessoas egoístas. Pessoas que se adoram, uma auto-adoração. Ou que adoram outros poderes temporais no mundo. Isso produz o nosso coração sem a graça de Deus. Com a graça de Deus, aí sim, o nosso coração começa a produzir boas obras. E quando o nosso coração já começa a produzir boas obras, então nós também já estamos dentro da comunidade daqueles que foram salvados. A comunidade dos salvados. Porque a salvação é para todos. A salvação é gratuidade. Mas eu sou chamado também a abraçar a salvação. É claro, Deus nos dá este grande presente que é a salvação. Porque a salvação é o grande presente de Deus para todos nós. Por quê? Porque a salvação me possibilita de estar em completa comunhão com Deus. Deus para mim não é um desconhecido. E nem eu sou um desconhecido para Deus. E eu ocupo um papel fundamental dentro do plano de Deus. Isso que a salvação também me recorda. Mas como eu dizia, a salvação é graça de Deus. É Deus que livremente distribui a sua graça nos nossos corações. E nós, cristãos católicos, recebemos a salvação por meio do próprio Deus que se encarnou. Nós recebemos a salvação através de Jesus Cristo. Por isso, já vai nos dizer o Conselho Vaticano II, nas suas constituições. Tudo aquilo que Jesus fez é um efeito salvador. Quando Jesus pregava, a pregação era em vista a salvação. Quando Jesus exorcizava, era em vista a salvação. Quando Jesus curava, era em vista a salvação. Todos os feitos de Jesus são em vista da salvação minha e tua. E nós precisamos abrir também o nosso coração para receber a graça da salvação. Essa salvação que é manifestada em Jesus Cristo e que foi entregue a cada um de nós. E como eu sei que o meu coração está aberto para a salvação? Quando eu caminho dentro da lógica da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que simplesmente cumpra os mandamentos por cumprir. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu viva dentro da ótica do amor. Porque vivendo dentro da ótica do amor, nós vivemos dentro também da ótica e da lógica da salvação. E saber o que devo crer para receber a salvação. Por isso São Paulo vai dizer que a salvação entra pelos ouvidos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o Cristo para sermos salvos. Não podemos ser ignorantes quanto a nossa fé e quanto a Jesus Cristo. Nós devemos conhecer para poder também alcançar a salvação. E aí entra o gesto bonito da nossa igreja. Que desde o início viu que era necessário fazer missão. Porque a missão é isso. É anunciar às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Que essas pessoas são salvas. Que essas pessoas foram compradas pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E já vai dizer Paulo, mas como eles vão saber que estão salvos? Se ninguém é enviado a anunciar. Por isso a igreja desde o seu início olhou com especial atenção e amor para os missionários. Enviando missionários e missionárias por todo o mundo para que anunciem a mensagem da salvação. E a mensagem da salvação não é somente um livro. A mensagem da salvação não é uma ideologia. A mensagem da salvação é uma pessoa. É uma pessoa. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Jesus Cristo. Portanto, quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor Jesus. Nós recebemos a sanação. A cura que trouxe nosso Senhor Jesus Cristo. E cura de que? Cura dos nossos egoísmos. Por que a salvação está tão ligada com a vida eterna? Porque a salvação vem nos curar nesta vida terrestre. Para que possamos entrar na vida eterna. Porque na vida eterna só entra um coração que é amoroso. Na vida eterna entra um coração que soube amar. Um coração que soube perdoar. Um coração cheio de ódio. Um coração cheio de rancor e cheio de mágoa. Não alcança a vida eterna. Por isso o Senhor vem trazer a salvação de maneira concreta no nosso mundo. Para nos curar das nossas mágoas. Para curar o nosso coração dos nossos egoísmos. Para que nós possamos então receber em plenitude essa salvação. Porque a salvação, como eu já falei para vocês, é graça. Nós não fizemos nada. Não é mérito nosso. A salvação vem de Deus e Deus nos deu. Através do Seu Filho Jesus Cristo. E por que fez tudo isso? Porque Deus é misericordioso. E nós somos o povo que recebeu a salvação. Por isso nós devemos viver como um povo salvo. Olha que bonito isso. Às vezes a gente fala muito com relação a salvação. Pensando que a salvação vai acontecer em outro plano. Ah sim, lá depois da morte a gente se entende com Deus. Não. A salvação já começa aqui. Nós já fomos salvos por Jesus. A salvação de Jesus se faz concreto no tempo cronológico que nós vivemos. Não só no Cairós. No tempo cronológico também a salvação se fez presente. E portanto nós já somos o povo salvo. Como vai dizer a leitura de hoje. Se nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Se nós cremos o Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos. Nós somos a comunidade dos sanados. A comunidade dos curados. Portanto nós devemos viver também como pessoas salvas. E como vive aquele que foi salvo? Vive dentro do amor. Vive dentro da reconciliação. Vive dentro do perdão. Os condenados não. Os condenados vivem dentro do ódio. Dentro da mágoa. Dentro do seu egoísmo. Porque o que gera a mágoa, o ressentimento, o egoísmo no nosso coração é a condenação. Agora, se nós abrimos o nosso coração, aceitamos o Senhor Jesus, nós já vivemos como povo salvado. E o povo salvado é aquele povo que sabe amar. Que sabe perdoar. Que se solidariza com a dor do outro. Portanto, se nós aceitamos o Cristo, através da nossa fé, se nós abraçamos, se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, vamos dizer também que as nossas obras falem. Porque muitas vezes nós só falamos por palavras. E dizemos que sim, aceitamos, aceitamos Jesus Cristo. Mas é importante também que as nossas obras falem que nós aceitamos Jesus Cristo. E as nossas obras começam pelo nosso amor com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Nós fomos salvos pelo Cristo na cruz. Na verdade, fomos salvos desde a encarnação de Cristo. Porque toda a obra de Cristo, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele ensinou, é salvador. Vem para a nossa salvação. Mas quando nós olhamos para as nossas cruzes no dia de hoje, e a cruz com o Cristo crucificado, nós vemos que a salvação de Deus foi até o extremo. E que o Senhor Jesus derramou o Seu sangue por amor a cada um de nós. Obrigado, meu querido e minha querida, porque você está aqui junto conosco, meditando a Palavra de Deus nesta quinta-feira. Eu tenho um recado especial para você da Peregrina Brasil. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil conhecer a Terra Santa e Roma. Com o Padre José Bezerra, o Padre Rodrigo Brum e a irmã Ana Paula. A oportunidade de conhecer e percorrer os caminhos sagrados que moldaram a história da fé cristã está chegando. E será em setembro deste ano. Uma parceria da TV Evangelizar com a Peregrina Brasil. E serão nove dias de uma experiência única e inesquecível de fé. Visitarão Jerusalém, Belém, Cafarnaum e muito mais. Além de explorar os lugares de Roma que testemunharam os passos dos apóstolos. Veja a data de saída na tela e a saída vai ser de São Paulo, dia 16 de setembro. E saiba mais pelo WhatsApp que está aí aparecendo na tela e pelo site www.peregrinabrasil.com.br Peregrine com a gente, Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Meditando a Palavra de Deus nesta manhã de quinta-feira. Como eu dizia no início do bloco anterior, é uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, com a sua família, no seu trabalho ou aonde quer que você se encontre, que nos acompanha aqui através da TV Evangelizar. O programa Com a Palavra ao vivo. Levando até o teu coração, levando até o teu conhecimento a Palavra de Deus e meditando junto com você a Palavra de Deus. Nós estamos nesta quinta-feira eucarística, dedicada a Jesus eucarístico. E queremos pedir as bênçãos de Jesus eucarístico sobre nós e sobre a nossa família. Nós, católicos, reconhecemos a presença de Jesus. A presença de Jesus no pão e no vinho consagrado. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a ligar para nós. Ligue para nós e faça o seu pedido de oração. Eu quero que você ligue para nós no 0800-410-6060. E nesse número você pode deixar as tuas intenções, os teus agradecimentos. Nós queremos rezar por você. Aqui na obra Evangelizar, todos os pedidos de oração, todos os agradecimentos são colocados nas caixinhas de oração, em todas as missas, adoração, orações, momentos de oração. Nós estamos rezando por você. Nós fazemos esta comunhão de oração. Rezamos por você e pedimos que você também reze por nós. Por isso ligue para nós no 0800-410-6060. E retomando o nosso tema, o tema de hoje é a salvação é para todos. A leitura de Romanos 10, do 8 ao 9. Se no Antigo Testamento nós víamos que Deus ia formando um povo, o povo hebreu, e Deus ia formando este povo e garantindo a esse povo a sua revelação. E revelando que era um povo querido, que era um povo amado por Deus, e que Deus traria salvação a esse povo. Um pouco mais para frente, nas Sagradas Escrituras, Deus vai falar que deste povo sairá a salvação para toda a humanidade. E por isso, nós vamos ver que, vai dizer São Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho. E quando Deus envia o Seu Filho Jesus, nosso Senhor, a salvação se torna uma realidade universal. Por isso, a salvação é para todos, a partir de Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento Deus preparou um povo para a encarnação de Jesus, a encarnação de Jesus foi em vista da nossa salvação. Meu querido e minha querida, Jesus não veio aqui no nosso planeta ver como nosso planeta é bonitinho. Jesus não veio aqui no nosso planeta trazer palavras psicologicamente, esteticamente bonitas. Não. Jesus veio ao nosso mundo, Jesus entrou na nossa história para trazer a salvação a cada um de nós. Nós somos salvos. E somos salvos através de Jesus Cristo. Como eu dizia no bloco anterior, sem mérito algum da nossa parte. Ninguém de nós fez nada para recebermos a salvação. A salvação é gratuidade. Portanto, nós somos chamados a abrir o nosso coração, abrir a nossa vida e aceitar essa salvação. Que é um dom de Deus. Porque a salvação de Deus, Ele nos dá porque nos ama. Porque somos seus filhos, somos suas filhas. E Deus deseja ter esta comunhão conosco. E como Deus deseja ter esta comunhão conosco, nós então abrimos o nosso coração para a sua salvação. E como eu dizia, toda a vida de Jesus é uma vida salvadora. Se nós vemos as Sagradas Escrituras, sobretudo a teologia de São Paulo, nós vamos ver que São Paulo trabalha muito a questão da salvação. A teologia da salvação. E para São Paulo, nós vemos que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Assim que a dinâmica da salvação, ela engloba toda a nossa vida. Nós somos salvos pelo Cristo na cruz. Nós estamos sendo salvos quando o Cristo, através da sua igreja, nos resgata. Nós estamos sendo salvos quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado, quando nós confessamos. Nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos quando nós entrarmos na eternidade. E recebemos de coração aberto essa salvação revelada por Deus. É isso que nós encontramos então em São Paulo e que é muito interessante. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A salvação é um processo que engloba toda a nossa vida. Agora bem, se a salvação é gratuidade de Deus, nós devemos corresponder também com essa gratuidade. Ah, tudo bem, que bom. Agora eu fico de braços cruzados, esperando que a salvação venha. Não. Nós recebemos a salvação. E ao receber a salvação, nós somos impulsionados a viver como salvados. A viver dentro da ótica da salvação. Que é a ótica que traz o amor, a misericórdia, o perdão e a reconciliação. Quando nós encontramos uma pessoa que vive dentro da lógica do perdão, da reconciliação, da união, do diálogo, da misericórdia. Essa pessoa, ela é do grupo dos salvados. Agora cuidado, quando nós encontramos uma pessoa que é totalmente oposto disso, ela não está dentro do grupo dos salvados. Meu querido e minha querida, eu desejo que você esteja dentro do grupo dos salvados. Eu desejo que você trabalhe dentro da misericórdia, do amor, da reconciliação, do perdão. Produzindo obras. Porque todos nós que fomos salvados, nós produzimos obras. É consequência. É um amor tão grande que chegou ao nosso coração. E quando nós realmente tomamos consciência da salvação de Deus por cada um de nós, nós começamos a produzir boas obras. Obras de justiça, obras de amor, obras de misericórdia. Por isso nós somos chamados a entrar dentro desta ótica. E que bom, meu querido, se você já está aí fazendo isso. Continue. Você já é do grupo dos salvados. Agora, cuidado, se você ainda continua no rancor, no ódio, na fofoca, na intriga, no julgamento premeditado. Cuidado, você está fazendo parte do grupo dos condenados. Deixe essa condenação de lado. Abrace a salvação que nos trouxe Jesus Cristo. Porque, como vai dizer o apóstolo São Paulo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos salvou. Portanto, vamos abrir o nosso coração nesta manhã de quinta-feira. E vamos pedir ao Senhor Eucarístico que nos ajude a fazer essa experiência da salvação. Porque a salvação é uma experiência que nós fazemos. No aqui e no agora da nossa história. E como eu dizia, a salvação perpassa toda a nossa vida. Fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos pelo Cristo na cruz. Estamos sendo salvos. Do que você precisa ser salvo no dia de hoje? Do que você precisa ser resgatado no dia de hoje? Do que você precisa ser curado no dia de hoje? Quem sabe seja uma enfermidade física, psicológica. Quem sabe seja uma angústia. Quem sabe seja algum medo. O que você precisa ser salvado no dia de hoje? Apresente diante do teu Salvador. Você já foi salvo, meu irmão e minha irmã, por Cristo na cruz. Obra de Cristo. Obra de Deus na cruz. Mas o Senhor também deseja te salvar no momento atual. No aqui da tua vida. Como eu dizia, quem sabe seja alguma doença. Algum sofrimento. Algum luto. Alguma perda. Alguma dor. Pois o Senhor deseja te salvar. Então, fomos salvos. Estamos sendo salvos. E seremos salvos também. Seremos salvos porque o Senhor não se contenta somente em curar as nossas fragilidades do dia a dia. O Senhor deseja que nós tenhamos uma plena comunhão com Ele. E no determinado momento da nossa história e da nossa vida, viver eternamente junto com o nosso Deus. É isso que nós também queremos pedir nesta manhã. E queremos pedir ao Senhor Jesus que nos conceda esta graça. De sentirmos e de fazermos a experiência da salvação. Somos o povo salvo. O povo resgatado por Cristo. Queremos abraçar essa salvação. E ao abraçar essa salvação, produzir obras concretas na nossa vida. Que mostrem que nós realmente somos esse povo que abraçou a salvação que nos vem através de Jesus Cristo. Eu quero pedir que o Senhor derrame a sua bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu querido e minha querida, porque você esteve aqui junto conosco, meditando a palavra de Deus nesta quinta-feira. Te desejo uma santa quinta-feira. Fique agora com o programa Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti.